Nero aqui galera A câmera tá tudo embaçada Nero aqui galera, vem a gente usar mais um vídeo Tô aqui com a Leila Hoje a gente tá em Woodbury Eu só mostro a Leila É porque a Leila tá do meu lado E a Natalia Eu sou fofosa porra Estamos aqui em Woodbury Nova York Nova York Upstate A gente vem nos Outlets aqui de marca E eu vou mostrar um pouco pra vocês Os preços Os preços das roupas de marca Nos Estados Unidos Incríveis preços Outlets de Nova York Amazing Aqui tem várias marcas tipo Não tá te ligando Não, agora eu abri o YouTube do nada Então tem Ralph Lauren Tem Nike, tem Adidas Tem Guess Tem... Leves Tem Disney Tem a Disney Tem Disney Então bora lá com a gente Mas antes se você não é inscrito Já sabe, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos E segue o Instagram também E dá o like nessa porra É, dá o like Então bora pro vídeo Vou entrar na loja da Guess agora Mano, o que foi que trouxe de volta a pochete a moda, véi? Não sei Por que que não deixa a pochete quieta? Botei os brusinha aqui, ó 30 contos Shortinho, shortinho brusinha Shortinho brusinha Camiseta, 14 contos Olha isso aqui Olha isso aqui, compra uma, a outra ganha 50% de desconto Ah, achei meu boné De bicha De bicha Ai, cara A quantidade é barata Na 50% de desconto fica tipo 15 dólares Ah, é então E é confortável, eu adoro essas E agora é... É uma verga, né? Ah, essa aqui é bonitinha É de plástico Fala o preço, fala o preço Gente, ó Essa aqui tá 30 contos Mas com um desconto de 50% Mas você tem que comprar uma e ganha Aí você ganha seu desconto na outra, né? Ah, não Poxa, eu pensei que era... Ah, eu já sou a 50 por 50 já Quanto que tá as bolsas? Vamos ver 50 contos E em 60 contos? Ah, não Compre um Compre uma e ganha a segunda com 50% de desconto É, então tá até barato assim, né? Você tem que comprar duas? Comprar uma bolsa de uma marca com 60 contos, tá barato É É Então não vamos esquecer que isso é marca É Não é 25 de março No Brasil, uma carteira da Quesco custa 200, 300 reais Sério? Nossa, e aqui é mó comum, mano Aqui? Aqui é de pobre É Essa gas é de pobre mesmo aqui, mano Tipo, nem marca assim tão conhecido No Brasil, gente? Mano, mano, caro Nossa Os colarzinhos Ó, amor A pulseirinha é do jeito que você gosta, ó Onde você gosta, ó Onde você gosta? 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 Gente, dica pra vocês Quando vier no Outlet Vem no fundo da loja Procura onde tá as liquidações Porque olha o que a gente achou, ó 9 dólares as camisetas, ó Ali é 50% 50% de desconto, né? Aqui, esse aqui é tudo, 12 dólares cada um Entendeu? 12 dólares, baratinho 12 dólares, ó Blusa, é Blusa bonita, tudo 12 dólares Então, gente Dica Venha pro fundo da loja Procura a parte da liquidação, entendeu? Ó, falsas Umas coisas Ó, Empire Walls, 50% Ó Caramba Gostei Aí você tem que fuçar, né? Tem que ser curioso pra achar alguma coisa que você gosta Sim, é Mas metade do preço é descontão, velho Nossa, aqui é tipo uma blusa vestido Tipo isso, né? É Tipo isso Essa aqui, ah, era de 49 para 36 e tá 12 agora Tá 12 Olha essa jaqueta bonita, tá bonita Olha mesmo, hein Ó, 22,99 Então, quer dizer, é 11 dólares, né? Que só Uhum Eu não entendo esse negócio Olá Como é que as pessoas estão usando esse negócio? Eles não entendem É pra a blusa não ficar saindo a calça Ah, é por isso? É É Tipo, quando o look que a pessoa tá usando é pra ficar com a calça por cima da blusa Então usa o colão pra ficar com a calça por cima da blusa não ficar saindo Ou quando tá menstruado, né? Aí você deixa assim, igual a fralda Mas não usa! Como é que é? Não usa! Quando tipo, tá menstruado, né? Igual a fralda de neném, né? É É Aí você aperta por baixo assim Você tá mesmo falando isso? Não sei as outras mulheres Não sei as outras mulheres Mas eu não uso cola que eu tô misturada, não Aqui tem umas blusas com 60% de desconto, velho Então essa aqui é R$109 Vai sair por uns R$50 e poucos A blusão da hora, velho É bem pesada de cor essa blusa aqui Tá por... R$99 60 por 100 Vai ser R$60 dólares essa blusa aqui Olha, tem várias jaquetas, né? Aí gente, vamos na loja da Arditas agora Se tem tênis bonitão Só tênis, né? Porque... Os roupas não gostam muito da Arditas Mais ou menos da sopa Vocês vão fazer vídeo juntos, hein? Você está no vídeo Você está no vídeo agora Puts, eu devia ser indo então, cabrô! Tá vazio, deve ser quando eu gosto Ó a blusa, a blusa é clássica aqui, ó Essa blusa é muito clássica Quando será que tá? Vamos lá Tá... R$65 R$40 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 R$39 R$40 R$40 as blusas, gente Nossa, mas essa loja é esquisita Não tem tanta coisa, né? É... Apenas temos ali Regatinha, blusa... Blusa, R$50 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 R$20 Costa a blusa, velho R$20 R$20 R$21 Fica quanto? Doze. Doze? Uhum. Barato. Regatinha, 12 dólares. Essa aí tá 35. É. 21. 21. 21. Tá barato. É, tá barato. Isso daqui é da Adidas, mano. É. É. É caro. Bom, eu quero ver os tênis. Vamos ver os tênis aqui. Tênis eu achei caro. 85. Vamos ver. 85 esse tênis. Tá 51. 51 dólares. Esse branco aqui tá 65, 40%. 40 conto esse aqui. 40 conto. Aham. Esse branco aqui. Esse é bonito aqui, ó. 80. É o Super Star. Tá 50. Sai 48 esse aqui, ó. Sai 48? Então tá com 40. É bonito, mano. Mas esses tênis também tá com 40. 30. E é, tá mesmo? Tem que adicionar um 40 por cento. Uhum. Então tá barato. Ah, não. Esse aqui. Não inclui nenhuma corrente pro moço. Ah, então não. Esse tá. Olha aí. Feito que dói só. Feito que dói. Ah, então não é tudo, não. Tem que tapar. Olha aí, cara. Esse é razoável. Não faz uma avança. Ah, esse aqui tá, ó. Olha que lindo. 70 dólares. Lindo. Lindo. Tá 42 dólares esse aí, ó. Ó, esse aí também, ó. 60. O branco é bonitão. Será que é o que tem da Nike também, ó. O que tem da Nike? Deve ter. Tá 36. Nossa, tá barato, hein. Esse aqui eu compraria. Esse aqui é bonito. Eu compro. Mano, olha quanta loja que tem, velho. Isso é louco. Nossa. Tudo isso, a gente... Nossa. Não mandou nem 3 ainda. Caramba. Ó, esse aqui tem aquela memory foam. Deve ser bem confortável de correr, ó. Ah, tem, ó. Puma. Riboc. Tá saindo por 42 esse aqui. 42. 42. Crocs tem... Altas da Crocs também. Ô, eu preciso ir aqui, mano. No que? No Crocs? Não, não. Que eu quero ver a bolsa aqui, ó. Vocês são os femininos. Tá filmado? É. Então. 8 de leste fecha às 9. Vamos acelerar. Olha o mapa de... Touch. Que chique. O mapa de touch screen. Ele não fala onde a gente tá. Saratoga. Tem que ver pelo nome das ruas aí. Aqui ó, Adidas. Você quer Gucci, né? Sim. Eu... Achou a Gucci? Ela já achou já. Achou? Meu pai gosta dessa loja Lacoste. Lacoste. Fala pra caralho. No Brasil é de funkeiro, mano. É de funkeiro? Sério? É de funkeiro Lacoste. Sério? Os funkeiros Lacoste ficam correndo todas. Sério? Olha as árvores que bonitos. Olha as montanhas. Da hora, meu. E é só uma hora, né? De New Jersey. É, mano. Pensava aqui pra ir pras montanhas, mas... Olha o Starbucks. Será que é Outlast também? Será que tu ganha 40% no Starbucks? É ruim, hein? Aqui eu acho que não pode gravar nem fudendo. É. Gucci Gucci. Posso gravar na frente da loja, né? Vamos agora na loja da Gucci Gucci. Que mais? Supreme. É muito feio, mano. Nossa, cheiro ruim pra porra aqui, né? Cheiro de gente fresca. Não, mas cheiro ruim. Né? Tem até alarm nas bolsas. Tem, porque é caro pra caralho. Mano, eles desenharam uma fivela. Isso mesmo. Desenharam uma fivela. Uma bolsa de fivela que eles desenham na fivela. Que enganação. Achei o preço aí, né? Oitocente e nove. Oitocente e nove. Oitocente e nove. Oitocente e nove. O sangue de Jesus tem poder! Tá barato! Tô falando sério! Tipo, normal, é mil e... Mais de mil. Mil e quinhentos. Não, sério, se for oitocente eu vou levar. Eu quero, faz tempo, tipo, desde que eu morava no Japão, é meu sonho Agora vamos ali na loja da Vans, tá quase fechando aqui Os vendedores vão ficar felizes que a gente tá entrando na hora de fechar a loja Oh, 3x30, velho 3x30, mano Vamos sim, velho, vai ser da hora E a gente tem que ir mais no Vestel também, é, eu tava com a loja da Vans É, tem que ir bem Vai, é da hora Quantos moletões aí? Comprei um, pegue outro por 50%, ah, é Não é a promoção da outra lá, joa Do lado aqui do AB Está por apenas, por apenas 48 dólares 50 dólares Então, seria 75 para 2, né? É, se comprar 2, né? Essas promoções não valeu, tá bom, quem que vai comprar? É, aí vale a pena É, eu sei o que vai comprar aqui, né? E deve ir um por 50% Gansta 50 dólares 50 dólares isso aqui De botinha De botinha 40 dólares Cadê, qual que é o mais clássico aqui da Vans? É esse... Ah, esse aqui tá quanto? Slippone 40 40 dólares Esse aqui é clássico 40 dólares Ah, mas esse é tudo preto Mas o mais clássico 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 é o coisinho do lado A risquinha do lado Isso que é clássico É tipo um All Star O All Star clássico é esse aqui Tá lindo Só com a faixa vermelha Quanto tá? 85 Tá lindo Aqui, esse aqui que eu tava falando Esse aqui que eu faço Só que tem ele sem ser botinha, né? Esse tá 70 Mas esse daqui tá 55 Qual a diferença desse aqui? Tá 65 Tudo preto Tá 65 60 50 50 55 60 Isso aqui tudo embaçado, hein? 65 Aqui o clássicozinho Clássico Clássico, 65 70 É isso aí gente Acabei esquecendo de encerrar o vídeo lá Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe, deixe seu like Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos Beleza? E ativa o sininho aí, tá bom? Siga no Instagram também Muito obrigado por assistir Eu sou o Neiru e te vejo no próximo vídeo Bye bye Tchau